Não vai quem quer, não vai quem quer, tropa do da fé, não vai quem quer Sensacional, a estratégia dos amigos, fora do normal, não vai quem quer, é só bandido Eu vi um cana com a barriga estufando a blusa, correr de bater com o calcanhar na bunda Meu parafal, tá sempre junto comigo, pra mandadão, aqui é zona de perigo Quadrado formado na boca, a polícia não abusa, que essa blindagem de papel aponta o galo Fura, vem mana, mano, vai, desce do blindado, vem, vai intimida jamais Sabe que nós quer o trem, vai chover granada e nós não sai, vai quem quer pesado demais Vem mana, mano, vai, desce do blindado, vem, vai intimida jamais Sabe que nós quer o trem, vai chover granada e nós não sai, tropa do da fé, tá pesado demais Lembre que o moleque não tem dó, tudo pronto pro caô, pega e deu um rajadão de AR, que os cana recuou Vai quem quer a nós, verme não passa aqui, não passou e nem vai passar, onde o da fé, manda é assim Mira alinhada, pega longe, dá pra ver, eles peitando de entrar de barca Tô de meiota e tô machucando, o inferno impede o reforço, o blindado não tá aguentando Os menor do vai quem quer, são disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro da favela, é nós com certeza, se precisar, fala boa a noite inteira Os menor do vai quem quer, são disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro da favela, é nós com certeza, se precisar, fala boa a noite inteira É só cria mostrando que é capaz, de sobreviver em tempos de guerra e de paz Dias difíceis já se tornaram normais, mas tô ligado que a tranquilidade é nós que faz E dessa vida eu sei que não levamos nada, por isso a tropa não economiza bala Isso não é time, isso é uma seleção rara, os menor são fortes, só vira pra acertar na cara Só traficante, assaltante, boladão com a vida, que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós, nós tamo verme alemão, de retomar o que é nosso, nós não abrimão Só traficante, assaltante, boladão com a vida, que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós, nós tamo verme alemão, de vermelhar o barro, nós não abrimão Tentei seguir o conselho dos meus pais, mas foi no crime que eu fiz meus primeiros 50 reais Sei que essa vida é perigosa demais, mas é o perigo que faz valer a pena a paz Graças a Deus hoje em dia nós tamo forte, dia de baile sabe que as piranhas sobem É mais de 50 mil só no meu porte, brecha pra ver, se é de airsoft Só traficante, assaltante, boladão com a vida, que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós, nós tamo verme alemão, de retomar o que é nosso, nós não abrimão Se dá fé botar o bloco na pista é mó tropão, pô Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão É à toa que o vai quem quer, tá mó complexão Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Na toa que aqui, tá mó complexão Na toa que o da fé montou mó complexão Os cana falou que entra, mas aqui nem voltou Os pés o mais que conseguiu Venta na mira da R10 E quando o pau quebrou, o menor capacitado Tontearam o brindado, tiro de todos os lados Veio choque, veio core, mas não intimidou Da fé orientou e ninguém abandonou Na mesma hora o comentário que rolou no Face A boa do fim de semana, vai quem quer Rola rave, sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Na toa que o vai quem quer, tá mó complexão O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, ô Coringa, vida louca Ha 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 원 Ha 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 Oh Coringa, até Colin